Olá, seja bem-vindo ao EDCC, o Indupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje eu estou aqui para atender a um pedido feito pelo EDCC Responde. Seja bem-vindo ao canal, vai aparecer aqui para você as nossas redes sociais, não deixe de nos seguir por lá, as minhas redes sociais, as do Lucas, as do canal e claro, não deixe de ativar as notificações, de se inscrever aqui no canal, a gente está na nossa campanha rumo aos 5 mil inscritos, então dá uma colaboração, compartilha com todo mundo esse vídeo. Bom, sempre aparece, tem aparecido cada vez com mais frequência lá no EDCC Responde o seguinte pedido, olha, como é que eu faço para me tornar especialista em um país? As pessoas vêm com essa dúvida com frequência, muita gente sabe, quem acompanha o canal há mais tempo já cansou de ouvir a gente falar aqui, que tanto eu quanto o Lucas somos o que por aí as pessoas chamam de americanistas, nós somos pessoas que nos especializamos com o passar dos anos em estudar Estados Unidos, então a gente fala bastante dos Estados Unidos aqui no canal, o Lucas recentemente inclusive fez uma série falando de literatura em relações internacionais focada nos Estados Unidos e a gente já recebeu aqui gente que estuda diferentes países, então já recebeu gente especializada em Arábia Saudita, especializada em Argentina, especializada em Iraque, enfim, os vídeos aí que estão aparecendo para vocês nas nossas playlists vão mostrar gente especializada em várias áreas do mundo. E aí com frequência, em função disso, vocês aparecem aqui no canal perguntando afinal de contas como é que essa gente chegou lá. Então esse vídeo de hoje é basicamente para dar cinco dicas para você que eventualmente quer se especializar no estudo de algum país. Esperamos que com isso você possa ter aí um início nessa caminhada, que seja alegre, que seja feliz e que contemple a sua demanda, beleza? Então vamos lá. Bom, primeira dica, dica número um, você tem que se familiarizar com a literatura especializada e conhecer as bibliografias do ramo a que você quer se aproximar. Então, a primeira etapa do processo de se especializar em algum país é fazer uma verdadeira pesquisa, uma pesquisa aprofundada e aí você pode recorrer a diferentes mecanismos que vão desde Google, passando por journals e chegando inclusive a sílabos, planos de ensino, enfim, de diversas universidades mundo afora que ofereçam cursos de formação na área específica que você pretende conhecer. Isso tudo vai ajudar bastante para que você consiga mapear quem são os grandes nomes, quem são as pessoas de referência, onde estão concentrados esses grupos e a partir de então não tem outra saída. Você tem que então conhecer esse pessoal e ler a respeito deles, fichar material, se especializar criando aí a sua biblioteca própria da área. Então não existe outra forma de começar a estudar um país, se especializar nesse país que não seja se debruçando sobre a literatura especializada e indo a fundo nessa bibliografia. Então esse é o primeiro passo. Segunda dica, além de conhecer as bibliografias, além de então mapear essa literatura, você precisa também se informar sobre os centros de excelência que eventualmente tratem do país que você deseja. Óbvio que boa parte desses centros de excelência costumam estar localizados, inclusive fisicamente, nos países em questão. Mas não necessariamente, dependendo do que você quer estudar, pode ter centros de estudo que se debrucem sobre isso no mundo todo. E aí é legal você fazer esse mesmo exercício de varredura, esse garimpo, não só bibliográfico, mas também em relação a essas instituições. Então quando você estiver já verificando a literatura, você vai começar a notar que existem concentrações, lugares onde a densidade de pesquisa nesse determinado tema acaba sendo mais profundo. E aí, consequentemente, vale a pena acompanhar o trabalho desse pessoal. Então, ao mapear onde estão essas instituições e quais são elas, vale a pena seguir nas redes sociais. É você criar uma espécie de clipping, que às vezes as redes sociais ajudam nesse sentido, né? Então vai seguindo aí pelo Facebook, pelo Twitter, vai seguindo. Até às vezes no Instagram tem algumas instituições que mantêm contas e tal, LinkedIn, e aí você vai se informando sobre o que está sendo produzido por elas, sobre reports que estão sendo lançados, sobre iniciativas, sobre projetos. Às vezes, inclusive, elas lançam oportunidades de trabalho, trabalhos que às vezes podem ser exercidos à distância, né? Tem fellowships, inclusive às vezes uma coisa que eles chamam de non-resident fellow. Você pode estar ligado a esse centro de excelência sem necessariamente morar no país, mas dando a sua contribuição, produzindo relatórios, participando de reuniões, indo em encontros, enfim. Então, essa é a segunda dica. Mapear, se informar, se manter sempre atento a esses centros de excelência, onde quer que eles estejam. A terceira dica, que é, na verdade, correlata a isso que eu acabei de falar, tem a ver com se engajar com essas redes que vão se formando em torno dos temas pesquisados. Então, é muito comum que os pesquisadores, né, que se especializam em determinados temas, eles mantenham grupos, eles mantenham mecanismos de interação, de coordenação, de comunicação, que muitas vezes são públicos, são mantidos via redes sociais ou muitas vezes mantidos também dentro de universidades. Se você quer se especializar em um determinado país, você precisa conhecer a literatura, você precisa saber onde estão os centros de excelência e você precisa descobrir, nesse meandro, como é que se comunicam as redes, os grupos especializados. Nós, dos Estados Unidos, mantemos alguns, vários, com pessoas de perfis diferentes. Tem o pessoal de China, que faz isso também, tem o pessoal de América Latina, enfim. Para todos os países, vai ter lá o seu grupo reunido. Você precisa saber onde é que está localizado e como você acessa esse pessoal. Um exercício de negociação e um exercício também de networking. Para você que está aí preocupado com relacionamento, é começar a criar essas redes e a tentar se integrar às redes já existentes. A quarta dica vai mais ou menos nesse sentido de relacionamento também e de busca por atualização. Tem a ver com frequentar eventos e saber que eventos são apropriados para o perfil ou para aquilo que você gostaria de estudar. Óbvio que em RI existem eventos genéricos, né? Eventos organizados pelas associações, tanto brasileira quanto internacional. E esses eventos em si, eles discutem vários temas, são eventos bem heterogêneos em termos da sua programação. Mas neles próprios, vocês podem tentar verificar quais são as mesas direcionadas ao estudo do tema que interessa a vocês. Quem são esses pesquisadores? E aí vocês vão vendo que uma coisa retroalimenta a outra. Muito provavelmente, os eventos vão levar vocês à rede que eu mencionei, que vai levar vocês aos centros de excelência. Isso tudo vai criando uma massa, vai te fazendo ser reconhecido como alguém interessado naquele assunto. Se fazer presente em eventos é muito importante. Além desses eventos gerais, que abordam os temas relacionados à RI, muitas vezes, determinados países, eles têm tanta preponderância no estudo de política internacional que às vezes eles acabam recebendo eventos próprios, né? Eventos que são organizados com a finalidade específica de se aprofundar em temas que sejam correlatos. Então, em Estados Unidos, a gente vai ter uma série de eventos que são, por exemplo, na área de história dos Estados Unidos, outros eventos na área de política externa, e por aí vai. Assim como em China, por exemplo. Eu tô falando de Estados Unidos e China porque são os que eu, particularmente, tenho mais familiaridade. Só pra exemplificar, né? Mas vale pra qualquer realidade de qualquer país que você queira estudar. Então, sei lá, em China vai ter os encontros sobre temas culturais chineses, encontros sobre temas econômicos. Você precisa estar a par dessa agenda de eventos. Se mantenha atento a essa agenda e tente frequentar. Porque assim, quando você circula, você se torna conhecido e vai adquirindo mais bagagem, repertório e referências nessa área. E a quinta dica que eu vou deixar aqui pra vocês, essa é uma dica mais estruturante, digamos. Não tem a ver com ações esporádicas que você faça, como tudo isso que eu mencionei até agora, tem mais a ver com quem você vai se tornar em termos de formação. Tem a ver com a procura do seu programa de pós-graduação. No Brasil, nós não temos programas de pós-graduação que sejam exclusivamente focados no estudo de um determinado país. Então, ninguém vai fazer pós-graduação em Colômbia. Pós-graduação em Venezuela, pós-graduação em China. Não, você vai fazer uma pós-graduação em Economia, em RI, em Antropologia, seja lá qual a área. Porém, dentre os diversos grupos de estudo desses programas, considerando as linhas de pesquisa desses programas, muitas vezes você pode se associar, se integrar a grupos que estejam mais afeitos ao estudo de uma determinada área específica. Então, quando você for escolher o seu programa de pós-graduação, leve em consideração quais são as áreas, as linhas de pesquisa que esse programa mantém. Em alguns casos, há programas que mantêm linhas específicas. No caso de Estados Unidos, nós temos programas, como é o que a gente estudou, por exemplo, Santiago Dantas, que mantém uma linha de pesquisa focada em estudos relacionados à política americana, assim como outros programas no Brasil afora e em outros lugares do mundo, mantém programas com linhas de pesquisa específicos em determinados campos. Então, além de tudo que eu falei antes, a última dica que eu daria é procure um programa de pós-graduação que tenha afinidade com aquilo que você vai estudar, porque isso, inclusive, facilita que você se integre, que você conheça pessoas especializadas e possa se aprofundar e ser reconhecido como uma referência da área com maior facilidade. Por quê? Porque ali já vai ser reconhecidamente um antro de fontes de pessoas que estão dedicadas ao estudo daquele tema. Bom, gente, é isso. São dicas bem genéricas, bem introdutórias, mas já dão as pistas aí para você que quer começar a entender um pouquinho mais de um determinado país. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês nos digam depois se essas dicas ajudaram. Então, vale desde o TCC até o doutorado. Continue inscrito aqui no canal, curta as nossas redes sociais, deixe seu comentário, troque com a gente se você tem outras dicas complementares e muito obrigada pela sua audiência. E aí Tchau.